Quem hoje irá dizer que existe razão das coisas feitas pelo coração E quem dirá dizer que não existe razão Porque doado, doado e doado e doado Se derrotado e contentado e me piora o céu Enquanto Mônica tomava o sonho e agregou no canto da cidade O meu elizinho era o amor E o doado, doado e doado e doado O dia sem gozar e sem querer E o doado é muito mesmo pra tentar se conhecer O carinha do pochinho do doado E desse bem honesta legal Que a gente quer se divertir Neste estranho é a doente esquisita Eu não vou ligar Porque eu não vai querer pra mim A Mônica riu E sabendo um pouco mais Na companhia eu te cantava e me chorar O meu elizinho era o doado E o doado e doado E só pensava em ir pra casa E mais de duas eu vou dispensar O meu elizinho era o Mônica Trocaram telemórios Depois telemórios E mais de duas eu vou dispensar Amor E mais de duas eu vou dispensar O meu elizinho era o doado E no mesmo tempo E no mesmo tempo E na verdade O meu elizinho era o doado E a Mônica se morre E no outro eu vou dispensar E no outro eu vou dispensar Ela é de real e nem me tinha de vencer Era uma tia medicina e parava de malteira E nada sabia de que nem Ela gostava do bandilhas e do barra O jovem do votante, né, entrando em meu amor E o Eduardo gostava que sou nela E com ela continuava de luta alta, seu amor Ela falava coisas sobre o canal do central Vem magia e meditação E o Eduardo gostava do chão Na escola se elaborou de televisão E teve um contudo diferente E o dele de repente uma vontade de se ver E os dois se encantavam do dia da vontade E a harmonia de ser E o do ar de pôneia Vigeram datação, fotografia Tirada, desanato E foram viajar